Economia agora. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, os projetos previstos para os próximos três meses. A meta é impulsionar a logística do setor no país e trabalhar para atrair novos investidores. A primeira rodada de concessões, segundo o ministro Silvio Costa Filho, está prevista para o próximo mês de abril. Mas outros 18 leilões de terminais portuários estão agendados até o fim do ano. E a expectativa do governo é angariar cerca de 12 bilhões de reais de investimentos. Em agosto, vai ocorrer os arrendamentos mais aguardados pelo mercado, que são o do porto de Itajaí, em Santa Catarina, o do terminal de Granés, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o do canal de acesso ao porto de Paranaguá, no Paraná. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários espera leiloar 35 terminais até 2026, somando investimentos na casa de 15 bilhões de reais. Qualquer empreendimento no Brasil, portuário, aeroportuário, rodoviário, hidroviário, entre outros, vai dar uma remuneração de 10, 12, 15% ao ano, no mínimo. Então, tudo isso significa dizer que a gente está mais do que nunca pronto para poder receber esses investimentos. Para o ministro, é preciso trabalhar em várias vertentes para elevar o nível de serviço portuário no país e reduzir o custo Brasil. Ele aponta a necessidade de um programa consistente de descentralização do setor para acompanhar o atual cenário global de negócios. A tendência é que, nesses próximos anos, no lugar de Santos representar 30%, vai começar a haver naturalmente uma redução pelo crescimento de outros portos no Brasil, a exemplo do porto de Pecém, a exemplo do porto de Itaqui. Para o Brasil crescer, para o Brasil se consolidar nessa agenda internacional, a gente precisa, mais do que nunca, estar com os nossos portos, aeroportos e hidrovias estruturados para a gente poder avançar na agenda do desenvolvimento do Brasil.